Bom, tentando começar falando algo para o pessoal que não é da área, bom, às vezes até o pessoal de lógica, dependendo do que for, não mexe muito com isso aqui no dia a dia, é sempre bom lembrar, né? Vou começar com um slogan aqui, né? O Aleph Zeren vai ser um grande cardinal porque ele não vai satisfazer a definição, porque a definição de grande cardinal, ou de fortemente inacessível, a gente vai trabalhar só com fortemente inacessível, tem uma versão mais fraca que é inconsistente, então, olha essa aqui mesmo, tá? Eu vou definir, mas assim, o slogan... Bom, então, o slogan aqui é que o Aleph Zeren se comporta como grande cardinal, não vai ser porque os grandes cardinais são e não é numeráveis por definição, mas por que ele se comporta como grande cardinal? Se você pegar uma união finita de finitos, você vai ter um conjunto finito, ou seja, também para produto cartesiano, uma série de coisas, mas só o união já dá aqui, né? Ou seja, você não consegue chegar nele partindo de uma família menor do que ele, de coisas menores do que ele, tá? Isso aqui, no geral, vai ser o que a gente fala que um cardinal é regular. Aí, digamos, né, kappa é grande cardinal, se for regular, que seria a união de menos do que kappa conjuntos menores do que kappa, dá menor do que kappa, tá? Isso aqui é o cardinal regular. E, bom, também precisa ser limite forte. Qual que é a ideia do limite forte? Você, bom, para finito, se a gente não tem dúvida, né, dado um finito, que é menor que a Aleph Zeren, dado um cardinal finito, 2am, também é finito. Então, se a gente pensar que um kappa não é numerável, qual que é o comportamento, né? Dado um lambda menor do que kappa, você vai ter 2a lambda menor do que kappa, tá? Então, isso que é um grande cardinal, né? Ele se comporta com relação aos cardinais menores, de maneira similar ao comportamento de Aleph Zeren com relação aos cardinais finitos. Bom, aqui a gente vai ter um pouco de cosmologia, vamos falar do universo, né? Geralmente, quando a gente fala de grandes cardinais, a gente acaba falando do universo. Então, lembrando aqui a construção, a hierarquia cumulativa que a gente fala, né? Com a axioma da regularidade, o universo é dado pela união desses níveis V-alfa, onde a gente começa do vazio. V-alfa mais 1 é parte de V-alfa, com ordinal limite V-gama é a união dos V-si para V-si menor que gama, né? Em geral, você quer saber onde está o V-alfa, né? O alfa, ele não pertence ao V-alfa, né? Ele está aqui, mais ou menos, dizendo qual que é a altura. Esse aqui seria o nível V-alfa, tá? Então, assim, qual que é o grande problema dos cardinais fortemente inacessíveis? É o seguinte, se o kappa é fortemente inacessível, se você corta o universo na altura kappa, V-kappa é modelo da teoria dos conjuntos. Só que isso não pode, pelo segundo teorema de incompletude de Giedel, tá? Então, você tem duas coisas. Na verdade, você nem pode provar que eles existem, porque se existisse, você cortava o universo no menor e para baixo, você teria um modelo de onde não existe, já dava uma contradição aí. E você também não pode provar que é consistente que exista. Porque aí, brincando um pouquinho com esse fato aqui, né? Se o kappa é fortemente inacessível, é inacessível. Está inacessível, é fortemente inacessível hoje. Se o kappa é inacessível, você acabaria chegando em um conjunto que é modelo para toda a teoria dos conjuntos. Então, isso acaba meio que inviabilizando você provar que ele existe. Mas, da mesma maneira que você, num certo momento, se colocou a axioma do infinito, no qual você, por exemplo, você pode pensar aqui que o V-ômea, o ômega estaria aqui, né? Você pode pensar que para baixo do V-ômea seria a teoria dos conjuntos finitos. Que é todos os conjuntos finitos para baixo do V-ômea. E aí, o ômega faria o papel da classe dos ordinais. Não seria um elemento, tá? Seria o... A classe dos ordinais toda seria só o ômega, né? Então, da mesma maneira que, em algum momento, a gente coloca o axioma do infinito para colocar alguém aqui por cima e recontinuar, a gente pode imaginar que eu tenho um universo das teoria dos conjuntos aqui e só de ousado eu vou colocar um cardinal em cima de todo mundo. Esse é um grande cardinal. Por isso que a gente pode pensar que o grande cardinal é um axioma forte de infinito. É mais transcendente ainda. Tipo, ah, eu fiz uma vez qual é F0, mas eu vou fazer de novo com K. Essa é uma intuição que a gente pode ter. Um grande cardinal, é algo que para baixo dele é como se tivesse um universo. Ok. O que mais que eu quero falar? Bom, qual que é o interesse de grandes cardinais, né? Assim, você... Está vendo umas apresentações do próprio João Bagaria, que é meu colaborador lá, que é uma das grandes autoridades do mundo aí na área. O que o João costuma falar? Pega uma afirmação que é consistente com a trilha dos conjuntos. Uma afirmação alfa que não leva à contradição. A alfa é consistente. Então, supostamente, haveriam evidências de que ou alfa é equi-consistente com os EFC, ou então existiria um grande cardinal que alfa seria equi-consistente com esse grande cardinal. Então, você poderia pensar que os grandes cardinais estão bem organizados em uma lista de consistência, um é mais forte que o outro. Não é em tamanho, é em poder de consistência, o que ele consegue provar, assim, digamos. Então, você usaria a relação dos grandes cardinais para ter uma escala de consistência, e, inclusive, você está caminhando para a inconsistência, porque aqui, nas grandes alturas, você começa a ter grandes cardinais que são inconsistentes com a questão da escolha. São os cardinais de Reinhardt, são inconsistentes com a questão da escolha. E aí, a gente sobe um pouquinho e você chega no zero igual a um. Então, o caminho para a inconsistência são cardinais grandes, cada vez mais fortes, assim. Então, por exemplo, vou usar aqui para motivar essa ideia, você pega, por exemplo, o teorema da medida. A gente tem a medida de Lebeck, a gente sabe que a gente não pode ter um... A medida de Lebeck, ela não é total, porque a gente sabe que com a axioma da escolha, a invariância por translação acaba construindo não mensuráveis. Então, a axioma da escolha vai impedir a existência de medidas totais invariantes por translação. Só que se você esquece a invariância por translação, você quer só uma teoria dos conjuntos, mas existe uma extensão total no sentido que é para todos os subconjuntos da reta da medida de Lebeck. Sigma aditiva, tudo bonitinho assim, não vai ser invariante por translação. Invariante por translação dá problema para a axioma da escolha. Mas se você quer uma extensão da medida de Lebeck para todos os subconjuntos, medida sigma aditiva, como eu falei agora há pouco, isso aqui vai ser é que consistente com existe um mensurável, já vou falar daqui a pouco o que é um mensurável, um cardinal mensurável, né? E, uma definição que eu nem vou dar hoje, não vou falar o que é, mas uma definição que seria o mínimo necessário para você ter a medida, né? Existe um real mensurável. É um outro tipo de grande cardinal. E aí veja que como você não pode provar que um grande cardinal existe, você não pode provar que existe uma extensão total da medida de Lebeck em cima aditiva, tá? Então, o grande cardinal, ele serve como uma medida da dificuldade intrínseca de algo, tá? Ok. Bom, falei aí de mensurável, né? Mensurável é a definição que tem a ver com o ultrafiltro, né? Vamos fazer aqui rapidinho o que é uma família de subconjuntos de X que eu vou chamar de filtro, né? A ideia do filtro é que ele tem os conjuntos grandes. Então, o vazio não está na família, o conjunto todo está na família. Se você tem dois conjuntos grandes, a intersecção é grande, está na família. E se você tem um conjunto grande e uma coisa por cima, o que está por cima é grande, tá? Isso aqui seria o que é um filtro. Você pode pensar nos conjuntos cofinitos, no conjunto infinito vai ter essas propriedades, né? E aí, o ultrafiltro, você tem um filtro maximal no sentido da inclusão, mas a caracterização que a gente pensa mais é que o ultrafiltro classifica todo mundo como grande ou pequeno, não tem médio. Dado qualquer subconjunto, ou ele está no ultrafiltro, deixa eu medir esse aqui, né? Ou ele está, ou o complementar está. Tá certo? A maneira mais simples de fazer um ultrafiltro é colocar todo o peso do mundo nas costas de um carinha só. Você fala assim, tá vendo esse X aqui, ele tem todo o peso do mundo em cima dele, eu só vou chamar de grande quem o tenha. Eu, ditador, sei lá. Isso é o ultrafiltro principal, tá? Aí a intersecção desse ultrafiltro vai ser o unitário desse cara que você colocou todo o peso em cima dele. Então, o ultrafiltro é livre se não for o principal, tá? Como a senhora da escolha se consegue mostrar tudo isso, essas coisas. E o que é um ultrafiltro capa completo? Ele é fechado, bom, o filtro, um ultrafiltro que não dizia mais nada, ele é fechado para intersecções finitas, tá? Então, ele é F0 completo, digamos. Porque o capa completo é fechado para intersecções de subfamílias menores que capa. Tá? Quando o capa é F1, é sigma completo, que aí é fechado para intersecções enumeráveis, ok? Então, o que acontece? Quando você tem o ultrafiltro, você falar que ele é capa completo é uma coisa parecida com o tipo o teorema de Bayer, né? Ah, pega uma união enumerável de fechados que dá um conjunto com o interior, um deles tem que ter interior não vazio, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Se você tem uma união de menos do que capa conjuntos dando X, algum deles tem que estar no ultrafiltro, tá? Essa é a ideia. Aqui com união qualquer, aqui você pensa em partição, tá? E aí o que é um cardinal mensurável? É um cara que tem um ultrafiltro capa completo nele. É o capa, existe um ultrafiltro, tá? É meio fácil ver que capa não pode ter um capa mais completo, pensem nisso na hora de dormir. Mas o mensurável seria se existe um ultrafiltro capa completo sobre capa. E aí por que chama mensurável? Você pensar num ultrafiltro capa completo sobre capa, se você olha a função característica, é essencialmente uma medida a dois valores que é capa aditiva, tá? Então você falar que existe um cardinal mensurável, ou falar que existe uma medida capa aditiva a dois valores, é a mesma coisa, então isso está associado com medida. E aí, bom, aqui, mais ou menos, os resultados de solo que dão essa consistência, a gente teve que usar na prática. Quando chegar, eu vou comentar. E, bom, acho que é isso que eu queria para falar, mais ou menos. Bom, tem só mais uma coisa que eu gostaria de falar, que é outro slogan, né? Deixa eu deixar os slogans no mesmo lugar. Além dessa questão de consistência, você calibrar as hipóteses consistentes da transconjuntos com grandes cardinais, você tem outro grande uso dos grandes cardinais, que é a noção de reflexão. Então, qual que é o slogan, né? A verdade sobre uma fórmula, a verdade sobre uma fórmula não precisa do universo todo para ser determinada. aqui, uma, ou quantidade infinita é a mesma coisa. Então, qual que é o resultado, digamos assim, né? Coisas dos anos 60, de leve, né? Você tem a seguinte equivalência aqui, tipo assim, assim, você não pode ter um modelo para ter os conjuntos todos, aí vai contra o segundo triângulo de incompletude, mas se você pensar numa fórmula, para você saber se ela é verdade ou não, você não precisa ir até cajazeiras 13, você pode parar em cajazeiras 7, tá certo? Você reflete a coisa um pouco mais para baixo, tá certo? Então, assim, você tem que ser equivalentes, isso aqui é leve, aqui é o princípio de reflexão de leve. Então, são equivalentes, né? O K para ser inacessível, VK, como eu falei, ser modelo de ZFC, ou você ter VK como substrutura elementar 1 do universo, no sentido que as fórmulas que são sigma 1, é uma fórmula sigma 1, né? Uma FIDX é uma fórmula sigma 1, se tem uma, digamos, quantificação não limitada, não é um existe Z, pertence a W, ou existe Z, né? E aqui se teria uma outra fórmula XI de ZX, tá? Isso aqui é uma fórmula sigma 1. Então, isso aqui de ser uma substrutura elementar 1 de V, seria, você pega uma fórmula desse tipo, ela vai ser verdadeira no universo, 6, só se ela já é verdadeira aqui. O fórmula no interior tem que não ter quantificador? Sim, é. Não, na verdade, pelo que eu estava vendo, pode ser bounded quantifiers. Bounded quantifiers. Sim, é. Esqueci de falar, né? Essa aqui, essa aqui só pode ter coisas desse tipo. Só pode ter coisas desse tipo. É o chamado... eu comentei, mas para ser muito rápido, né? É isso, perfeito. Bom, depois de falar isso. Segundo, ok. Só tem bom. Sim, sim. Tem sigma 1, pi 1, não vamos entrar nisso, né? Sim. Tem a hierarquia, a carismática e tal, né? Ok. Então, vamos lá. Acho que a partir daí já dá para mais ou menos seguir. Assim, vai ter... Acabou ficando muito grande. Eu vou... Mas numa série de momentos eu vou simplesmente passar por cima, tá? Ainda mais se eu fizer esse começo aí. Então, a gente... Bom, a ideia do trabalho é mais aplicações desse tipo de cardinal. Bom, os ômega 1, Strangle e Compact, eu vou dar a definição deles, tá? Foram recentemente introduzidos pelo Bagaria mesmo, pelo matemático Sêneris, Ailêncio, Magda, Menar e Magda. Eles foram introduzidos recentemente, eles já tinham feito algumas aplicações de topologia, eu vou explicar. E o que a gente fez? A gente fez uns resultados de reflexão, que também podem ser vendidos como resultados de compacidade, eu vou explicar, tá? E o resultado de consistência, o que a gente fez? A gente baixou o limitante superior para uma frase, para uma assertão muito conhecida da topologia, um dos grandes problemas da topologia do século XX, que é todo o espaço de muro normal é metrizado, tá? Se sabia o limitante superior e o limitante inferior, o que que é? Se existir um cardinal fortemente compacto, que é mais do que isso aí que a gente fez, se existir um fortemente compacto, essa afirmação é verdadeira, é consistente, tá? A consistência de um fortemente compacto faz a consistência dessa afirmação e a consistência dessa afirmação implica a consistência de um mensurável, tá? Isso já era conhecido nos anos 80, tá? Então, você tem fortemente compacto como limite superior para essa consistência e você tem mensurável como limite inferior. Então, esse trabalho, o que a gente fez? A gente baixou o limite superior, tá? A gente provou que você não precisa de um fortemente compacto, você precisa de um ômega 1 fortemente compacto, que é um pouco menos, tá? Já é alguma coisa. Né? A prova mais famosa disso, os anos depois, fizeram o super compacto, que são os cardinais muito, muito, muito fortes, tá? Só que aí as pessoas que fizeram essa prova com super compactos defendem essa prova dizendo que não, essa prova é conceitualmente mais transparente e tal, não sei o quê, né? Então, tem outras provas usando cardinais maiores também. Ok. Bom, o fortemente compacto, o que que ele é? Todo filtro capa completo sobre qualquer conjunto pode ser estendido a um ultrafiltro capa completo, tá? Então, o fortemente compacto tem outras definições que usam lógica infinitária, tal, tem uma série de definições equivalentes. Mas aqui, veja que você tem capa e capa, tá? Então, qual que é a ideia? Os ômega 1 strongly compact, eles são um nível abaixo de compacidade, né? Você vai ser ômega 1 fortemente compacto se para todo conjunto A e para qualquer capa completo sobre A você consegue estender para um sigma completo. Tá? Se você fizer a coisa parametrizada, né? O capa seria a lâmida fortemente compacto se todo capa completo pode ser estendido a um lâmida completo. Tá certo? E aí, o fortemente compacto seria o capa fortemente compacto. Então, isso aqui são níveis de compacidade. Tá? Se eu pegar a definição facilmente, você vê que para cima de um ômega 1 strongly compact, todo mundo é ômega 1 strongly compact, então o interesse fica no primeiro. E, assim, ele próprio não precisa ser inacessível. Singular é a negação do que estava aqui que é regular. Então, o primeiro ômega 1 strongly compact pode ser singular. não precisa ser regular. Mas aí, a cofinalidade é pelo menos o primeiro mensurável. Então, é uma noção de grande cardinal porque na cofinalidade vai para mensurável. isso aqui comentando muito rapidamente a principal maneira de você fazer um rodado, né? A principal maneira de você fazer resultados de reflexão é você fazer um ultraproduto do universo. É uma beleza? Tá? Se você tem um ultrafiltro sobre um conjunto, você pega todas as funções definidas nesse conjunto com qualquer contradomínio. Você faz aqui uma relação de equivalência das funções que coincidem em um conjunto grande, né? Segundo o ultrafiltro. Você vai ter o ultraproduto disso. Você vai ter pelo termo de WASH, você tem que eles são elementariamente equivalentes, satisfaz exatamente as mesmas sentenças, tá certo? E você tem uma imersão elementar J de U que é parecida com quem já viu a análise não estándar, né? Você manda o elemento na função constante, na classe da função constante. Imersão elementar é isso aqui, dados dois modelos laterais dos conjuntos, um J imersão elementar seria uma aplicação injetora e não sobrejetora, o que é coisa de infinito, mas além disso preserva a verdade, né? Você vai ter que N satisfaz uma fórmula desse tipo sem só ser a imagem que satisfaz a fórmula com os J dos caras que estão aqui, tá? E assim, né? Mais ou menos as pessoas falam que naquela lista de grandes cardinais, os mensuráveis eles são os primeiros grandes, grandes cardinais. A primeira vez que a pessoa vê isso, a gente pensa que é uma era de digitação, né? A pessoa digitou large duas vezes. O que que é o large, large cardinal? São cardinais que são definidos em termos de pontos críticos de imersões desse tipo, né? Você tem os argumentos em cima de ordinais, se uma imersão dessa é não trivial, não é identidade, você vai ter sempre o menor cara que é movimentado. Você vai ter aqui um V, você vai ter um M, M é o ultraproduto e depois você faz o colapso de Mostovski, que é uma coisa que você pode fazer em relações bem fundadas e tal, em conjuntos bem fundados, né? Não vou ter a ideia que vocês vão aprender tudo isso só de eu falando aqui, né? Mas, assim, o slogan aqui é esse menor cara que é movido por uma inversão elementar ele é pelo menos mensurável, né? Tá certo? Esses cardinais que você acaba definindo como pontos críticos de imersões elementares aí são grandes cardinais e estão para cima de mensurável. Tá? Essa é o slogan. Você tem essa caracterização aqui para o ômega 1 estrando e compa, a parte que, digamos assim, ela é porque que ele é dá para fazer reflexão mas não é tão forte como fortemente compacto ou super compacto que tem propriedades de reflexão muito mais fortes, né? O que você consegue num certo momento é um certo conjunto que está em N é um elemento de N e inclui a pontuaizima já imagem pontual aqui de um certo conjunto grande maior que o seu ômega 1 fortemente compacto só que esse E não é elemento de N, né? Se você pegar mais para frente já interessa em ver a definição de super compacto esse tipo de coisa aqui acaba atando no modelo também. Aqui não. Ele está só contido no elemento de N e esse elemento de N você sabe que a cardinalidade dele em N é menor do que o J de capa. J de capa. Tá certo? E aí com esse tipo de coisa aqui você começa a brincar com resultados de reflexão. Que vão aparecer mais para o final mas assim qual que é a pré-história desse meu segundo pós-doutorado, né? Às vezes a gente fala não vou fazer tal coisa porque é de graça, né? Eu peguei a a prática de a cada mês eu escrevo dois reviews para o MatSignet e dois reviews para o Zentroblat Mat. Aí dá trabalho eu costumo fazer de noite, né? Eu costumo falar que é a prova de que na Bahia eu trabalho mais que em São Paulo porque em São Paulo entre seis e oito da noite eu estaria dentro do carro. Estaria preso na Rebouças para ir para o cinema na Paulista, né? Então nessas duas horas que em São Paulo eu estaria preso no carro eu escrevo review. Então olha a lista de reviews que eu escrevi na minha vida e falo é realmente mudei para a Bahia. Não estou em São Paulo mais. E aí eu fiz o review para o MatSignet de um desses primeiros artigos do Bagaria que assim eu já tinha conhecido o Bagaria porque veio o Costas aqui que era um jovem talento capes e tal já tinha colocado um contato com o Bagaria eu já tinha ido lá uma primeira vez pelo Matomuvi, né? Tive contato com ele mas ainda não tinha aparecido algo para trabalhar só fez um primeiro contato, né? Entre entre a primeira e a segunda visita a Barcelona eu fiz o review do paper que provou esses dois resultados aqui, ó esses dois resultados de reflexão são reflexões de propriedades negativas, né? da negação de propriedades aí reflexão de propriedade negativa dá para vender como capacidade também próximo slide e são os resultados de topologia então me chamou muito a atenção isso daí então na segunda visita eu já falei olha, teria interesse de fazer alguma coisa que tenha sentido e tal e deu certo, né? Tava com Deus como se eu não fosse ativo enfim bom, se capa é ômega 1 fortemente compacto qual que vai ser a reflexão? pega um espaço primeiro inumerável todo ponto tem base local inumerável pega um espaço primeiro inumerável não metrizável será que eu preciso que ele seja será que eu preciso muito tamanho para chegar no não metrizável? não para qualquer espaço desse tipo se ele for não metrizável já tinha um subespaço de cardinalidade menor do que esse ômega 1 strongling compact que também não era metrizável então a realização do não metrizável tipo é como se é como se essa bagunça não precisasse de tanto espaço para ser realizada se você quer que um primeiro inumerável seja não metrizável basta você olhar para o subespaço de tamanho menor que esse cara aí tá? então isso aqui é para primeiro inumerável não metrizável e aqui é para primeiro inumerável não completamente irregular e aí já me deu uma coisinha de tentar fazer para normal que é a próxima propriedade né? e bom só para falar aqui a diferença entre reflexão e compacidade são noções duais né? isso aqui foi quando eu vi uma palestra do próprio Magdor no evento que acabei de chegar em Barcelona faz mais ou menos um ano aí teve um evento em comemoração 60 anos do João né? e aí eu vi essa palestra foi bem marcante para mim então eu gosto de citar sempre a palestra né? então você tem a noção de um cardinal de reflexão uma certa propriedade reflexão forte digamos compassidade fraca fracamente compacto e fortemente compacto para uma certa propriedade então pega uma propriedade que se aplique a uma classe de estruturas matemáticas tá? um kappa vai ser um cardinal de reflexão para essa propriedade se toda estrutura de cardinalidade kappa que tem a propriedade p vai ter uma substrutura menor que kappa que também satisfaz p tá? então essa é a reflexão mas a estrutura tem cardinalidade kappa tá? o que que seria strong reflection reflexão forte? qualquer estrutura não tem restrição na cardinalidade então qualquer estrutura satisfazendo essa propriedade né? se você se o cardinal é de reflexão forte então vai ter uma substrutura menor do que kappa que também tem a propriedade e aí a capacidade o que acontece? você vai ter essa coisa do basta olhar para os subespaços menores então quando que você tem kappa fracamente compacto para p se uma estrutura de tamanho kappa aqui vai ter restrição na cardinalidade então a estrutura satisfaz p basta checar se todas as subestruturas menores do que kappa satisfazem p e aí um cardinal seria fortemente compacto para essa propriedade se dado uma estrutura sem restrição de cardinalidade você vai saber que a estrutura satisfaz p basta você olhar para todas as subestruturas de cardinalidade menor do que kappa que satisfazem p então aquilo que estava no outro slide acho que era um comento não sei se você não precisa comentar o que estava no outro slide era a reflexão da negação da propriedade você faz uma brincadeirinha lógica você vê que é a capacidade da propriedade por exemplo se eu for voltar aqui se todo ômega 1 estrondo e copa que é não metrizável tem um subespaço menor do que o ômega 1 se todo espaço primeiro é numerável não metrizável né se ele tem que ter um subespaço menor que kappa que é não metrizável o que você faz você vira do contrário a coisa checa todos os subespaços menores do que esse kappa aí se são todos metrizáveis o cara é metrizável tá então a reflexão da negação é a capacidade são noções lá daqui a uns 10 minutos eu vou chegar nos resultados de reflexão eu vou só passar aqui bem rapidamente pelo forcing foi feito um forcing adicionando grandes cardinais essa que foi a técnica e aí a gente trabalha com esses normal Moore Space Conjecture da topologia e PNEA da primeira medida NNEA SC é essa conjectura que todo espaço de Moore normal é metrizável o espaço de Moore ele tem uma sequência de coberturas que se comporta exatamente como se comportam as coberturas por bolas e mesmo raio sobre ele você pega as estrelinhas em cada ponto aqui que é a união os abertos que tem um ponto as estrelinhas em cada ponto variando as coberturas formam uma base local portanto são espaços primeiro enumeráveis e esse foi um dos grandes problemas da topologia no século XX que determinasse de fato todo espaço de Moore normal é metrizado aí troca tudo isso aqui é o axioma de extensão da medida produto para qualquer conjunto X você teria uma medida total determinada em todos os subconjuntos que seria C aditiva e estendendo a medida produto Z e aí bom claro como essas coisas de medida sempre envolvem cardinais porque é preservado por bijeção então no final você tem que decidir se os cardinais tem ou não uma tal propriedade de medida então sempre cai nos cardinais e aqui no caso basta verificar que você tem uma extensão da medida produto em dois a capa para qualquer capa literalmente grande então aí você chega nessa definição só em termos de cardinais aqui as noções topológicas essa família A aí são os disjuntos uma família normalizada se você dado um pedaço da família e um pedaço da outra família você tem abertos os disjuntos que separam então tipo se esse I fosse 5 você podia pegar 2 aqui 3 aqui você teria um aberto com esses 3 e um aberto com esses 2 isso é o normalizada ou separada é mais que normalizada dados essa família disjunta você teria abertos os disjuntos cobrindo cada um por isso que fala que é separada aqui você teria uma expansão aberta disjunta tá tá então no caso aí se você tem se esses aqui são os as o que é uma expansão aberta disjunta é uma família disjunta de abertos que cada um contém um essa ideia topológica um espaço é normal se as coleções discretas e fechadas são normalizadas se você quer que na verdade sejam separadas um pouco mais você vai ter um coletivamente normal tá que é uma maneira de estender o T4 tem T5 e T6 que vai para o outro lado mas normalmente se trabalha mais topologia com isso aí então o espaço seria coletivamente normal se toda coleção discreta de fechados tem expansão aberta disjunta uma família discreta se cada ponto do espaço tem uma vizinhança que intersecta no máximo um da família bom nos 50 o Bing mostrou que para espaços de Moore metrizabilidade é equivalente a collection wise normality coletivamente normal então para provar a conjectura do espaço normal de Moore basta provar que famílias normalizadas em espaços de Moore são separadas para você chegar nisso aí Peter Nyklus nos anos 80 ele mostrou que esse axioma de medida acabaria provando o espaço de Moore normal porque com esse axioma de medida você tem que famílias normalizadas são separadas e assim é aqui que a gente teve espaço para trabalhar o Teorema de Nyklus era para caráter local que é o menor tamanho de uma base local menor do que C e a gente conseguiu fazer isso só para LF1 que já ficou melhor assim quando o Nyklus fez esse Teorema isso aqui foi considerado uma solução provisória porque se sabia que isso tinha relação com grandes cardinais então ficou esperando para ver vamos ver se consegue provar PNA sem grandes cardinais mas aí em 82 o Fleissner mostrou que você tem que NMSC implica consistência da existência de mensuráveis então não tem como discutir realmente o problema do esposo do mundo normal sem grandes cardinais então vamos brincar com os grandes cardinais aí então a gente conseguiu como eu falei baixar o limite superior de consistência para ω1 stromblo e compa e aí como é que foi a estratégia primeiro a gente pegou um princípio de extensão de medida mais fraco que o PNA e aí você deve estar você que está aí deve estar imaginando já o PNA a sigma seria para qualquer cardinal kappa você consegue estender a medida produto em 2 a kappa para uma sigma aditiva a f1 aditiva tá e aí bom a gente tem a versão do terreno do Naicos tá que se você se você se você está num espaço primeiro inumerável normal as famílias normalizadas vão ser separadas e aí você vai ter que esse PNA a sigma implica que toda a família de todo o espaço em mundo normal vai ser metrizável eu vou passar rapidamente aqui mas assim essencialmente é você dar um jeito de usando que já é normalizada você fica definindo abertos básicos aqui que conforme o caso ou estão contidos em o J ou no outro aberto de junto que é sempre o complementar do J fecho e aí você brincando um pouco com isso e usando que a medida é sigma aditiva é uma prova complicadíssima e que usa sete oitavos né a sigma aditividade pra você depois ter uma família finita de abertos cuidadosamente escolhidos assim tal que a medida dessa união é maior que sete oitavos porque a gente vai criar como é finito eu consigo intersectar ainda assim um aberto aí eu crio assim vizinhanças WA que intuitivamente estão contidas no lugar certo pra maioria dos subconjuntos né esses sete oitavos é uma maioria aí e aí depois se não separasse você teria um contra-exemplo e esse contra-exemplo acabaria sendo codificado por algo que na família de subconjuntos que você identifica com a medida produto você teria uma família de subconjuntos de medida um quarto aí como esse um quarto um quarto é maior que um oitavo que é a diferença do outro vai ter que ter intersecção sabe é um negócio é meio chocante assim que você usa o argumento de medida pra resolver o problema de topologia mas é porque você estendeu a medida em todos os subconjuntos possíveis do seu conjunto de índices o que que a gente fez você tem no caso no caso que foi o Kilney que fez nos anos 80 ele nem publicou depois o Flyer no survey publicou os argumentos do Kilney você tem essa parte técnica aqui que são certas funções essas funções elas vão ser usadas pra puxar uma certa medida de solving pra qualquer capa que você tiver e assim essa é a parte mais técnica do trabalho demorou mais pra fazer a gente sofreu muito pra fazer isso aqui porque assim pra fortemente compacto você tem que fortemente compacto é inacessível é regular você pode ter argumentos combinatórios mais claros aqui pra construir essa família de funções aqui a gente teve que mexer com as imersões elementares então a gente fez um truque usando aí imersões elementares vou passar rapidinho aqui porque não está tempo mas se alguém quiser depois eu posso mandar os slides a gente fez um truque usando as imersões elementares pra conseguir chegar nessas funções aí essas funções elas vão ser usadas pra puxar bom aí tem o forcing é o forcing aleatório que a gente fala são os random reels a gente vai trabalhar com coisas que tem a ver com medida mesmo a gente vai fazer a ideia de adicionar capa reais aleatórios que não são os reais mais populares de se falar no primeiro momento normalmente a gente começa explicando reais de Cohen os reais de Cohen tem mais a ver com conjuntos magros a definição a definição de um real de Cohen só dar uma ideia aqui você pega as funções de N em N N pra gente de conjunto isso é ômega né então você pega as funções de ômega e ômega uma função parcial finita é uma função que tem domínio finito tá e a gente vai falar que uma função P estende uma função Q esse estende as coisas menores tem mais informação isso acontece sem somente C P estende Q como função mesmo tá essa função tá contida nessa aqui é menor igual aqui tá ao contrário bom se você pensar no colchete que é um aberto básico aqui vai dar certo que seria todas as funções que nesse pedacinho aqui concordam com a P isso é um aberto na topologia produto um aberto básico então aqui essencialmente você pode pensar que você está forçando com os abertos tá e bom o que é o force o force é você falar que pra certos conjuntos densos né por exemplo eu tenho essa função P aqui será que é fácil conseguir uma função que tenha esse caramba domínio não é fácil vem aqui e define qualquer coisa né essa nova função estende essa tá então a família de funções que tem um certo N domínio é um denso tá ser denso é sempre poder ter uma extensão lá dentro e aí você tem uma noção de filtro que colaria essas condições né essas coisas que colaria essas condições e criaria um elemento novo tá por exemplo você pega uma função que já existia né você consegue estender essa de maneira que de fila desce em algum ponto sim você vem aqui vale isso você estende aqui né bom se você consegue intersectar todos os densos aqui você vai ter uma função que é diferente de f para toda f que existe esse é o real de Cohen é um número real que não existia antes né porque pra gente de conjunto uma função de ômega em ômega ou função de ômega em ômega é tudo número real a gente chama tudo número real um trecho de conjunto quando fala número real você não sabe do que ele está falando pode ser uma função de ômega em ômega pode ser um subconjuntos naturais função de ômega em dois tá mas tudo número real né bom deixa eu passar aqui rapidinho pelo forcing tem uma série de coisas que a gente teve que fazer tal esse aqui é o teorema de Solovey né isso aqui é meio que refazendo o teorema de Solovey que mostrou essas inconsistências aqui ó tá você pega o teorema de Solovey como que ele conseguiu o real mensurável a partir do mensurável essencialmente é esse teorema tá você pega uma extensão por qualquer quantidade de reais né e aí você consegue na extensão uma medida que está definida em todos os subconjuntos desse cara que tinha um ultrafiltro capa completo onde capa é marco contínuo tá tem aqui o jeitão que é feito tá deixa eu passar logo e aqui bom aqui é o teorema de forcing né se a gente adiciona ao modelo da treta dos conjuntos capa many né essa quantidade de reais aleatórios onde capa é fortemente é omega 1 fortemente compacto a gente vai ter o PMA sigma na extensão e como PMA sigma implica NMSC então a gente tem um modelo pra NMSC tem a parte técnica aqui vou pular tá e vamos pra reflexão que reflexão é mais divertido pra terminar a palestra inclusive o o João apresentou isso aqui na na China acho que faz uns 10 dias e assim no paper tá primeiro a reflexão tá primeiro a consistência que é esse force e depois a reflexão né aí depois que eu digitei isso aqui tudo escrevi pra ele você fez a apresentação depois de me mandar ele fez ao contrário começou pela parte final aqui acho que pra apresentação fica melhor mesmo bom o que que acontece os omega 1 strongly compact eles são caracterizados por refletirem exatamente um tipo específico de fórmulas tá a prova usou um caso de álgebra ideais radicais uma certa coisa de álgebra lá que eles trabalharam pra fazer essa equivalência tá então quem são as fórmulas né ou as propriedades que são definidas por essas fórmulas tá na verdade são as fórmulas quem são as fórmulas que são refletidas por omega 1 strongly compact e reciprocamente tá bom a reflexão aqui é ter uma substrutura uma substrutura aqui que você pode ter as relações intersectadas com a substrutura né que vai ter cardinalidade menor do que kappa e tal você passa você tem uma fórmula você passa pra uma situação menor do que kappa então quem são as fórmulas que são refletidas por omega 1 strongly compact fórmulas desse tipo ó isso aqui é uma sequência inumerável de variáveis de segunda ordem com esse para todo aqui não existe aqui como uma sequência inumerável de variáveis de primeira ordem e essa aqui é sem quantificadores essa fórmula toda não é omega 1 omega 1 lembra daqui é omega 1 omega você tem disjunções enumeráveis conjunções enumeráveis e quantificações finitas pra essa aqui quantifier então aqueles dois primeiros teoremas que eu falei qual que é o padrão é você chegar na propriedade que você quer refletir e ir lá escrever a fórmula você vai lá e escreve a fórmula e aí você vê se a fórmula fica no formato que o tal cardinal reflete tá bom como a topologia é um elemento de partes de partes você podia pensar que precisaria de fórmulas de terceira ordem pra exprimir aí a topologia né mas a gente tem um truque a gente tem um truque que a gente consegue exprimir a topologia via uma relação uma enumeráveis relações binárias que é assim a gente fixa uma base enumerável pra cada ponto e se um y pertence a un x eu falo que re de x y tá com isso no começo do trabalho lá eu fiz uma série de templates de fórmulas tá então isso aqui abrevia essa fórmula e essa fórmula se você olhar um pouquinho e pensar aqui que o y pertence ao enésimo aberto da base local você vai ver que realmente aquilo lá diz que x é um ponto interior tá já essa aqui fala que é falso que x seja interior do complementar ou seja ele é aderente tá então você tem como com alguma paciência fazer uma série de fórmulas pra dizer o que que é o aberto né o aberto quando todo ponto é interior tá fechado né a aderência tá contida no conjunto tal ponto de acumulação ponto isolado discreto né então você tem tudo isso daí então pra terminar vou mostrar aqui quais foram os teoremas de reflexão a gente vendeu assim como teoremas de reflexão de propriedades que são ou a própria normalidade ou relacionados à normalidade tá certo então são teoremas do tipo daqueles que eles fizeram mas pra novas propriedades bom aqui tá no formato reflexão da negação vamos já pra capacidade né então se k0 é o primeiro ω1 strongly compact e x é o espaço primeiro inumerável basta olhar pros subespaços de tamanho menor do que k0 se todo subespaço de tamanho menor do que k0 é normal o espaço vai ser normal por quê? porque a gente vai a gente cria uma estrutura né usando aqui os contra-exemplos né se o espaço não for normal vai ter dois caras que são contra-exemplos aí eu pego esses contra-exemplos e faço novas variáveis de segunda ordem tá e a fórmula que vai dizer que não é normal é isso aqui né é tipo eu tô usando que não A ou B ou A implica B né então se U e V são abertos que contém U e contém V eles intersectam tá essa é a fórmula que diz que o espaço não é normal essa é a fórmula que diz que F e G são contra-exemplos pra normalidade passe-tardes em Barcelona escrevendo isso sem parar nem lembrava mais de fórmula prenex eu tinha que fazer fórmula prenex quando você chega na fórmula prenex dessa propriedade você chega nessa fórmula aqui e tá bem no formato ó segunda ordem no máximo numerável em numerável em primeira ordem quantify e free tá então essa fórmula tá na classe free que portanto é refletida pelos ômega 1 strongly compact para a capacidade numerável é uma propriedade muito relacionada à normalidade devido ao problema dos espaços de Dauker tá um espaço de Dauker é um espaço que é normal mas o produto com intervalo fechado não é normal intervalo fechado limitário e aí no final esses caras são exatamente os normais que não são inumeravelmente para compactos mas é muito difícil achar isso porque normalmente normal e normalmente para compactos são propriedades que vêm juntos o próprio Naibus falou que goes hand in hand é uma coisa meio difícil um espaço ter uma propriedade e não ter a outra tá então a gente também conseguiu aí já indo direto para a capacidade a mesma coisa primeiro ômega 1 strongly compact pega o espaço primeiro numerável o primeiro numerável é que eu consegui capturar a topologia via uma sequência numerável de relações binárias ok se K0 é o menor strongly compact eu posso pensar em termos de capacidade se todo o subespaço menor que K0 é inumeravelmente para compacto o X vai ser inumeravelmente para compacto por que que eu desconfiei que ia dar certo porque eu conheci essa caracterização dos anos 50 que o espaço vai ser inumeravelmente para compacto sem só ser para cada sequência decrescente de fechados de intersecção vazia tem uma sequência de abertos cada um contendo o seu digamos em termos de índice mais intersecção do fecho da vazia tá isso cai numa fórmula desse tipo aí abre né abre faz o prenex tal chegou nisso daí sequência numerável de segunda ordem um para todo sequência numerável de primeira ordem e uma fórmula quantifier free e por último a gente fez né negócio que é o seguinte normais eles tem a capacidade de separar inclusive famílias inumeráveis discretas de fechados tá uma pontinha que você faz ali então normal seria a mesma coisa que a left zero coletivamente normal que seria você ser coletivamente normal para famílias até a left zero né se você baixa para Hausdorff seria uma outra maneira de você estender T2 né de T2 a gente pensa em ir para T3 não você pode ir para isso aqui também então o que seria um capa coletivamente Hausdorff né se todo fechado e discreto de tamanho não mais que capa tem uma expansão aberta de junta tá você separa por aberto de junta mas a quantidade é infinita de pontos agora né bom espaços normais são left zero coletivamente Hausdorff né aí você pode pensar poxa você já provou daqui para cá e você já tem o teorema para esse e esse é o teorema para aquele né não você parar para pensar se duas propriedades uma implica a outra o teorema de compacidade para um não tem relação com o teorema de compacidade para outro é um negócio meio estranho a gente pensa que em matemática quando você tem uma implicação você pode aproveitar um teorema de um para o outro né não não tem relação e é fácil de ver só checar bom e aí de novo bom um comentário aí também para falar que tem a ver com o espaço de mundo normal esse tipo de coisa não está dando tempo então de novo a gente chegou na coisa de só precisar olhar no subespaço de tamanho menor que o menor ômega 1 que é um de compa né e aí é a coisa de escrever a fórmula que diz que o espaço não tem a propriedade né tá aí a explicação de como é que como é que chegou nessa fórmula aqui a gente vai escapir um pouquinho do template a terceira vez já falei na mão vai ser um pouquinho mais rápido né cada cada linha aí tem um significado né e aí a gente chega nessa fórmula prenex que está na classe de fórmulas que é efetida pelos ômega 1 strom e compact um comentáriozinho aí pra ficar bem claro o que foi feito com as relações e tal né aí quem vai quem vai ser a testemunha de que dá errado é F intersectado com a subestrutura tá aqui não faz sentido convidar vocês pra ir pra Salvador mas eu sempre termino qualquer palestra minha com uma foto natural da Barra eu vou apresentar isso aqui na semana que vem em Bogotá e aí já vou fazer aqui propaganda do que vai levar todo mundo aqui a falência no ano que vem né que é o próximo IBL vai ser aqui em Salvador ano que vem não 2021 né mas já pensando que 2019 acabou teremos aí a conferência brasileira de lógica em abril de 2021 é isso obrigado